Serviços web foram a sensação de uma época quando a gente falava de processamento distribuído. Nesse vídeo a gente vai ver as grandes promessas dos serviços web e a situação atual deles quando a gente pensa em processamento distribuído. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização em reuso de software. Então a gente está dando continuidade a aulas anteriores e eu vou mostrar para vocês uma parte em que retomar uma discussão sobre um estilo arquitetural baseado em barramento e mensagens. Então a ideia é que os nossos componentes que a gente quer trabalhar em um ambiente distribuído eles seguem um pouco a abordagem de serviços e dentro dela a gente pensa assim cada componente que a gente vai chamar aqui de serviço eles podem estar em lugares distintos, máquinas distintas, na mesma máquina e eles vão se comunicar pela troca de mensagens através de um barramento. Essas mensagens a gente está encarando como um objeto de data transfer object que a gente falou anteriormente que é um objeto que representa o conteúdo que eu quero trocar. E a gente tinha se feito três perguntas que a gente vai retomar aqui e que agora a gente vai olhar sobre a ótica dos serviços web. Na verdade uma coisa que eu deveria ter chamado a atenção lá no título é que nós estamos falando de serviços web padrão W3C, tá certo? Que na época, quando a gente falava de serviços web, na época que eles criaram era sinônimo de W3C. Hoje em dia a gente tem a alternativa do REST que eu vou falar mais para frente. Então a gente quer responder três perguntas aqui e a gente vai submeter esse padrão a essas três perguntas que a gente fez antes. A primeira é, como é que a gente faz a comunicação entre os serviços? Então como é que eu faço o componente A mandar e receber mensagens de B? A segunda pergunta é, como é que eu represento esse objeto de transferência de dados entre os serviços? E a terceira pergunta é, como é que eu represento a interface? Então a gente vai estudar essas três perguntas dentro da ótica dos serviços padrão W3C e depois a gente vai também retomá-la no REST. Porque a gente tinha falado então, que quando a gente falava de serviços a gente tem predominantemente esses dois padrões, padrão W3C e REST e a gente vai discutir eles dois aqui. Então a gente vai começar com o W3C. E falando W3C, a gente vai puxar a primeira pergunta que é, como o padrão W3C pensou essa comunicação via um barramento entre dois componentes, tá certo? E aí, para vocês entenderem isso, a gente tem que pensar em todo o movimento que o W3C tem feito de pensar a web como uma plataforma de aplicações. Então, você começa a imaginar que a web, ela vai servir como um espaço onde as aplicações rodam. Isso no passado, logo que a internet começou, era uma coisa periférica, né? Você usava principalmente a web para ver páginas web e tal. Mas hoje em dia, a gente está transferindo, a gente está transformando a web num espaço de aplicações. Inclusive, o W3C trabalhou muito em cima do HTML5 e começou a revisar uma série de coisas, né? Desde a de semântica, armazenamento, dispositivos, conectividade, etc, etc. Para começar a trabalhar de uma forma firme essa ideia de que a web é uma plataforma, tá certo? E eu não vou entrar em detalhes nisso, né? A gente está interessado, e quando você pensa em aplicações ou a plataforma você pensa em dispositivos móveis, você pensa em serviços web que é o que a gente vai discutir aqui e você pensa na web das coisas. Então, a gente vai lidar com esse segundo que são os serviços web. Então, o que o W3C elegeu como sendo o meio por onde as coisas vão transitar? Na verdade, podem ser usados outros protocolos mas o protocolo principal que foi adotado e que hoje é predominante quando a gente fala de serviços web é o HTTP que é o Hypertext Transfer Protocol que é aquele que muita gente conhece porque é aquele que é usado para carregar páginas web Então, quando você carrega uma página você bota lá HTTP, quer dizer que você está usando o protocolo HTTP e basicamente o HTTP você faz manda uma requisição para um servidor e esse servidor retorna para você uma resposta Quando é uma página web a resposta é a página que você renderiza Mas eles começaram a perceber que isso podia ser usado também para comunicação entre uma solicitação de um serviço um componente que solicita uma coisa e que recebe uma resposta Então, essa parte que é a parte de comunicação Então, nesse barramento aqui eu poderia até puxar essa figura aqui e dizer que como decisão nesse barramento aqui a resposta do W3C seria pensar essa comunicação entre os objetos como sendo HTTP Então, o HTTP, ele é o cara que vai fazer você sair de um partir de um componente que envia uma mensagem que é esse componente de cima e da esquerda ele vai através do protocolo HTTP esse cara recebe a mensagem esse componente B e ele então, o HTTP ele tem um request e tem um response então, de uma certa maneira deixa eu tirar esse cara aqui porque, né então ele manda no HTTP, né você tem esse cara de cima que a gente vai chamar ele de request que é a solicitação do serviço essa solicitação que está em cima tá e aí depois isso aí volta como uma resposta tá certo então esse request chega lá e aí através do próprio protocolo HTTP isso já está previsto no protocolo né você não precisa criar nada de novo tá certo esse cara que recebeu o request que a gente pode chamar de meu serviço ou do meu web service né ele pode então devolver né ele pode devolver eu vou mudar a cor aqui vou colocar de verde e vou trocar a direção da seta né então ele pode devolver o que a gente chama de um response aqui embaixo então vai um request e volta um response então é essa é a base do HTTP e essa é a base da comunicação é como se a gente imaginasse que esse é o meu vamos chamar assim barramento espaço onde eu troco as mensagens tá certo legal aí agora vamos falar da segunda parte então a forma como eu trafego as mensagens é uma a segunda parte é como é que eu represento esse data transfer object e isso é uma coisa importante que tem como é que eu pego eu não sei se vocês lembram quando eu falei do Corba e do RPC se eu imaginar que esses componentes ou esses serviços eles estão escritos em linguagens diferentes né é o que acontece é que eu eu o cliente pode ser Java o servidor pode ser Python por exemplo então esse objeto ele não pode ser em Java ele não pode ser em Python ele tem que ser numa representação intermediária neutra né e como é que eles pensaram isso no serviço web então essa é a primeira parte da especificação do W3C para serviço web que a gente chama de SOAP ou Simple Object Access Protocol e o que que eles fizeram nessa parte bom para vocês entenderem o que é o SOAP antes eu quero falar para vocês sobre serialização tá então eu quero que vocês imaginem o seguinte eu tenho um objeto representado numa certa linguagem de programação X então eu estou pensando aqui numa linguagem orientada a objeto tá certo e aí serialização é você pegar o estado desse objeto ou seja a instância do estado dele e conseguir transformar isso num formato que você possa usar ou para armazenar ou para transmitir no nosso caso a gente está interessado em transmissão de serialização é o processo inverso é o pegar o objeto num certo formato e transformar num formato interno que eu possa usar na minha programação então eu não sei se vocês lembram quando eu falei lá do RPC eu falava de marshaling e unmarshaling que é essa transformação que aqui como a gente está lidando com objetos a gente pode pensar em serialização o W3C o W3C escolheu para esse formato do objeto o XML que é o Extensible Markup Language eu não vou entrar em detalhes aqui eu posso indicar depois um vídeo para quem quiser se aprofundar em XML mas basicamente o que é o XML o XML ele é uma linguagem de marcação tá ele foi inspirado na experiência bem sucedida do HTML que também é uma linguagem de marcação só que enquanto o HTML é uma linguagem de marcação muito especializada para formatar páginas o XML pegou o mesmo princípio de marcação para você construir documentos de qualquer natureza tá então eu vou falar de uma forma muito rápida isso aqui não é um curso completo de XML então imagine uma frase como Horácio escreveu o livro Vida dos Dinossauros imagine que eu quisesse começar a estruturar essa frase dividir por exemplo o autor da ação então surgiu a ideia de tag que é a mesma do HTML como você está vendo em cima então eu poderia criar um tag autor um tag ação e aí ele tem esse sinal de menor e maior para simbolizar e isso aí separa o conteúdo da marcação né e você tem um abre tag que é somente abre menor maior e o tag e o fecha tag que tem uma barra para dizer que ele está fechando então eu abro autor barra autor ação barra ação esses caras delimitados por tag são chamados de elementos o legal do tag e é isso que começou a ser explorado é que ele pode ser hierárquico então olha essa estrutura aí eu tenho um tag maior sentença que fecha lá embaixo barra sentença dentro dele eu tenho autor barra autor ação barra ação aí dentro de ação eu posso ter publicação dentro de publicação título tipo título então eu posso usar o XML para ir construindo uma hierarquia esse documento que você está vendo aqui à esquerda ele poderia ser apresentado assim eu tenho uma sentença dentro da sentença eu tenho autor e eu tenho ação dentro da ação eu tenho parará e eu vou desmembrando então o XML ele é naturalmente hierárquico e isso né então ah deixa eu falar outras coisas outros detalhes o XML também tem a noção do que a gente chama de atributos então um elemento daqueles que eu criei ele pode ter atributos nele né que dão certos valores por exemplo autor pode ter um CPF pode ter uma data de nascimento e ele tem o que a gente chama de elemento vazio que é quando dentro do eu não preciso ter um abre tag fecha tag porque eu não tenho nada dentro aí eu coloco só o nome do tag barra né para dizer que é vazio eu estou passando bem rápido mesmo né é e depois eu posso indicar um vídeo que eu vou detalhar mais XML mas a ideia é que a estrutura hierárquica do XML combina com a estrutura hierárquica do objeto né então eu vou dar um exemplo eu vou retomar um exemplo que eu puxei lá no começo de um pedido né que é esse documento que você está vendo do lado de cá que é o pedido e aí no pedido é vocês estão vendo que é eu tenho lá campos que só acontecem uma vez como esse aqui né que é o número do pedido a data etc etc que eu estou representando aqui ó no objeto número data total eu não estou representando o pedido inteiro eu peguei só alguns campos que eu escolhi só para ter uma ideia e tem e esse pedido é uma agregação de itens como você vê em cima então um único pedido tem vários itens então eu posso imaginar os itens como objetos de uma outra classe como está aqui e o mesmo objeto pedido tem vários items cada um representando um item do pedido tá certo então a gente vai começar a perceber o que que um objeto ele também é uma estrutura hierárquica né eu posso imaginar que quando eu tenho esse tipo de agregação aqui né é ele é uma estrutura hierárquica né onde um único pedido tem vários itens embaixo isso aqui é o ml tá e então eu posso dizer que essa representação que eu estou fazendo aqui onde um pedido tem vários é itens é equivalente a essa estrutura em ml que eu mostrei onde eu represento aqui né a agregação então aí é então na verdade inclusive em ml isso é chamado de é composição eu acho que é uma agregação exclusiva peraí deixa eu conferir aqui é então só pra usar o termo correto né no ml porque o ml tem dois tipos de símbolos desse a agregação que é branquinho e a composição que é o preto que é uma é o que a gente chama de quando você compõe de forma existencial né que o item só existe se existir ao pedido então isso na verdade é uma composição né um pedido é composto de itens então agora eu quero fazer um paralelo entre a estrutura hierárquica do objeto que vocês estão vendo à esquerda com a estrutura hierárquica do xml então eu posso imaginar que essa estrutura hierárquica que o objeto tem né ele se casa com a estrutura hierárquica então compare aí né você vai ver que eu coloquei aqui né tem então tem um pedido com os itens no xml e eu vou mostrar isso aí esse pedido pode ser visto como uma estrutura hierárquica eu tenho um tag maior chamado pedido aí dentro e aí eu posso ter atributos número data total aí dentro dele eu tenho outros tags que são itens então o xml ele permite que eu represente hierarquicamente essa mesma estrutura do objeto aí você pode me perguntar mas André e se a minha linguagem não for orientada ao objeto na verdade a hierarquia a estrutura hierárquica ela é excelente para fazer transmissão de dados e ela e tem sido isso visto recorrentemente quando a gente vê o próximo padrão que o REST ele usa o JSON que também é uma estrutura hierárquica por quê? porque você consegue empacotar numa mensagem com uma estrutura hierárquica alguma coisa é excelente para você empacotar então é por isso que ele é hierárquico também é uma outra razão então esse documento xml aqui pode representar esse pedido aqui certo? e essa estrutura hierárquica do xml pode ter um equivalente a do objeto o que significa o que significa que as linguagens como java elas tem bibliotecas que fazem a serialização o que quer dizer isso? quer dizer que eu posso ter os meus objetos na memória eu rodo uma biblioteca que vai gerar o xml automaticamente para mim pega a hierarquia do objeto e transforma em xml esse é um serializador eu tenho um vídeo que eu vou indicar e que eu falo sobre serialização em detalhes em java para quem quiser então se eu quiser ver aquela estrutura de tags você consegue ver aí em cima não é? está vendo que o order que é a raiz de tudo ele é um tag que abrange todo o documento não é? e aí ele tem três atributos que é o number door date total foi uma opção tá? aí depois ele tem items dentro de items ele tem cada item então eu consigo ir montando a estrutura hierárquica do xml para representar o meu documento e aí eu vou usar esse documento na transmissão tá? só que quando eu falo de w3c eu estou pensando na primeira parte que eu tinha anunciado lá no começo no que a gente chama de SOAP que é Simple Object Access Protocol e o que é o SOAP? o SOAP é um formato xml para representar o meu conteúdo mas ele tem mais coisas ele tem um envelope que tem um cabeçalho e tem um buddy o que que tem nesse cabeçalho? tem informações do destinatário vários aspectos sobre detalhes sobre a transmissão da mensagem tá certo? inclusive no ambiente web pensando que sei lá se essa mensagem se perde ou se essa mensagem tem que ser alguma rota ou tem aspectos de segurança de filtro você coloca coisas no cabeçalho e o buddy é onde tem o conteúdo bom isso torna e a gente vai discutir isso a mensagem xml realmente uma estrutura complexa você vai ver isso agora na prática então eu peguei aqui um catálogo certo? esse SOAP Client que é esse endereço que está em cima que é um um site na internet onde eu posso fazer acesso a serviços web que estão disponíveis publicamente então o que eu vou fazer eu vou entrar nesse gerador de interfaces de acesso a serviço o que esse cara faz a gente vai entender ele melhor em partes tá certo? mas imagina o seguinte está aqui o meu SOAP Client e aí aqui no meu SOAP Client eu venho aqui no rodapé e tem um link chamado Generic SOAP Client que é esse gerador tá certo? bom aí nesse gerador eu vou dar pra ele o endereço de um serviço daqui a pouco vocês vão entender não agora mas daqui a pouquinho vocês vão entender porque que o endereço do serviço é escrito desse jeito que está aqui em cima tá vendo? esse aqui é o endereço de um serviço que serviço é esse que eu vou colocar aqui? é um tradutor de inglês para urdo certo? então o que que é isso? tem um serviço na web que o cara disponibilizou publicamente e que eu posso solicitar via HTTP como vocês sabem usando uma mensagem SOAP sobre um eu mando uma palavra em inglês e ele me devolve uma palavra em urdo então eu vou pedir para ele gerar para mim uma interface automaticamente nossa ele deu um erro aqui agora essa é nova para mim olha só que estranho porque eu fiz isso várias vezes e ele nunca deu esse erro bom eu tenho um outro aberto aqui deixa eu tentar abrir esse outro só um instante bom eu não sei porque não estava não funcionou aquela hora eu tenho aqui uma tela já que é o que retorna quando eu dou o serviço ele me mostra aqui o endereço do serviço tá vendo e ele me mostra quais são os a minha interface ele cria ele pega a descrição da interface daqui a pouco eu vou explicar como e ele monta para mim requisições para os possíveis métodos da interface que eu posso chamar tá vendo então tem métodos aqui o primeiro método é getWords o segundo método é translate o terceiro método é getUnicode getMapping tá então e ele consegue reconhecer quais são os parâmetros que o serviço precisa e você pode escrever aqui né é então nesse caso o parâmetro é translateSymbol por exemplo tá certo e aí aqui eu posso dizer para ele olha eu quero mandar uma palavra em inglês run e eu quero que ele mande uma resposta em XML então eu vou dar um invoke aqui tá vamos ver se funciona porque ah agora funcionou agora funcionou então peraí deixa eu entender porque que aquela hora não funcionou eu vou tentar de novo voltar para aquele passo onde eu dei o retrieve aqui é agora funcionou foi um negócio temporário eu não sei o que eu fiz errado naquela hora não sei se eu colei esse endereço aqui em cima errado tá mas o endereço é esse aqui em cima urdu tal não sei porque que deu errado talvez tenha ido um espaço a mais né nessa janela aqui ele deu errado ah eu acho que é porque foi um espaço a mais ó eu vou fazer o caminho todo de novo eu coloquei aqui o o endereço eu vou dar um retrieve ah é porque foi um espaço a mais desculpa gente aí ele montou pra mim aquela interface que eu falei eu vou escrever aqui o método translate eu vou usar o método translate eu vou escrever a palavra run eu quero que ele trans que ele traduza run certo então eu vou pedir pra ver a resposta o response em xml quando eu der o invoke então ele vai me mostrar aqui olha que legal uma mensagem xml tá certo e nesta mensagem xml aparece bugle que é a palavra urdu que representa run então eu fiz uma chamada agora vamos entender o que foi a ida e o que foi a volta notem que a volta é uma mensagem solpo certo tá vendo em xml que tem eles aqui não colocaram header só colocaram o buddy talvez até pra enxugar a mensagem tá certo mas eu posso ver também o que foi a mensagem de ida porque vai um soap e volta um soap tá então eu posso pedir pra ele me mostrar o request aqui e aí quando eu der um invoke eu não sei porque o request ele mostra esse run aqui que seria o request mas pra você ver o xml você tem que dar exibir código fonte não sei porque no request tem que ser assim ele talvez não reconheça o xml eu não sei mas aí vocês estão vendo a mensagem soap da ida ele vai com então na hora que eu escrevo o run ele monta uma mensagem soap manda pro serviço o serviço traduz manda uma mensagem soap de volta com a resposta claro que você pode ter um software que monta uma serialização né da mensagem manda quando ele receber a resposta ele deserializa e usa o resultado como um objeto por exemplo bom só que eu quero chamar atenção pra vocês o overhead porque a gente vai discutir isso daqui a pouco então olha só essa solicitação que eu fiz do Urdô esse é o tamanho da mensagem de ida eu botei ela organizada bonitinha aqui porque naquele navegador parece tudo meio bagunçado olha o tamanho dessa mensagem tá eu vou aqui até sair aqui e botar olha o tamanho disso aí tá vocês estão vendo o tamanho? tudo isso e aqui em vermelho você consegue ver o run ali no meio tá mas todo né tudo bem tinha que falar que é um translate mas note o overhead né então vocês estão vendo que tem um envelope tem o buddy e olha que ele não colocou o header se colocasse o header ele ia ficar maior ainda olha o overhead da volta ele só ia me dar uma mensagem baga como tá em cima mas ele construiu um envelope com o buddy sem o head ainda mas podia ter o head com toda uma estrutura xml então isso realmente tem toda uma estrutura segura padronizada mas o overhead é bem grande mas a gente vai deixar pra tratar esse aspecto mais pra frente por enquanto agora vamos falar da interface que é a terceira questão que ficou então eu falei como eu transmito a mensagem como eu represento o objeto e agora eu vou falar da interface como é que eu de forma interoperável eu consigo representar as interfaces do serviço você deve lembrar que lá atrás eu falei do IDL que era aquela linguagem neutra que eu podia compilar né que tanto o RPC quanto o Corba usavam né o W3C tem uma coisa equivalente e essa coisa equivalente se chama WSDR DL desculpa Web Services Description Language o que que é isso é uma linguagem pra você descrever em XML sempre o XML na história interfaces tá então basicamente se a gente retomar a questão da interface de um serviço que eu falei pra vocês tá certo vocês se lembram que eu digo que um serviço vai ser um conjunto de interfaces aí depois cada interface vai relacionar um conjunto de operações a gente não consegue fugir muito disso essas operações tem um conjunto de parâmetros e cada parâmetro ele indica a entrada e saída o nome o tipo e assim por diante então a especificação de um serviço não foge muito dessa estrutura tá e o WSDL ele também não foge disso tá certo só que ele tem duas versões a 1 e a 2 na versão 1 ele mantinha muito a ideia de que eu tenho processos que tem interfaces e ele era voltado a parâmetros o que que acontecia você imaginava que você tinha tipos de portas certo e nesses tipos de portas você especificava quem é a entrada e quem é a saída né então port type seria como se fosse uma interface aí eu tenho várias operações aí dentro das operações eu tenho quem é a entrada o que que eu mando como entrada e o que que eu recebo como saída output e daí essas entradas e saídas eram codificadas no que a gente chamava de mensagens tá certo existia uma mensagem de entrada a mensagem de entrada tinha partes essas partes eram como se fossem parâmetros é como se você imaginasse a chamada de um método e aí eu tenho parâmetro e cada parâmetro apontava para um elemento num esquema aqui opa peraí é o lado errado alguém me falou que tem um jeito de inverter essa câmera vou tentar ver se eu consigo depois cada parte apontava para um esquema de um elemento então se eu tenho uma string ou se eu tenho uma data e aí cada um apontava para um esquema separado lá dentro então eu estava tentando replicar a lógica de parâmetros de um método o WSDL2 ele evoluiu nesse sentido e ele evoluiu para a ideia de um documento certo então na verdade agora não tenho mais aquele cara do meio e a minha entrada como vocês estão vendo aqui ele vai apontar como vocês vão ver à direita para um esquema de um documento XML então a entrada vai ser um documento assim tá 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 e a saída vai ser outro documento assim certo bom então o que eu quero que vocês prestem atenção é que o WSDL é uma forma de especificar uma interface como o meu serviço a interface do meu serviço em XML e isso é bacana certo então por exemplo vamos voltar para o nosso urdu aqui tá eu não sei se vocês se lembram mas o que eu dei como base né eu vou voltar aqui né mas o que eu dei como base para ele montar esse serviço foi um endereço de um arquivo WSDL do meu urdu tá vendo tá vendo que isso aqui é um arquivo WSDL tudo bem e que arquivo é esse então eu vou abrir agora eu não vou mais colocar ele aqui dentro do sistema eu vou abrir ele no navegador e aí vocês vão ver que isso aqui é o que que é é um documento XML como eu falei para vocês certo que especifica a interface do serviço tá isso gera uma vantagem interessante porque note o meu SOAP client que é esse site ele consegue pegar essa essa especificação e automaticamente saber quais são os métodos o que que ele quer receber como entrada como saída como ele vai montar a mensagem de SOAP para mandar como ele interpreta a mensagem de SOAP de resposta então ele torna o serviço como ele chama autodescritivo porque eu já tenho uma descrição padrão da interface do serviço isso é muito usado por software por exemplo quem já usou esse serviço web sabe que as linguagens de programação elas tem bibliotecas que você pega um WSDL e ele já monta para você automaticamente a biblioteca Java que vai fazer tudo que vai montar a mensagem desmontar a mensagem então lembram quando eu mostrei o RPC que eu falei daquele compiler que ele partia do IDL e compilava e já montava toda a estrutura em WSDL é igual você pega a especificação WSDL passa por um compilador e ele já montava para você toda a API e aí você só precisava chamar objetos locais componentes locais que nem a gente fazia no RPC que fazia esse serviço de proxy esse serviço de stub e skeleton lembra? então deixa eu só deixa eu só retomar isso porque eu acho que isso é uma coisa importante deixa eu puxar aqui os slides porque eu não coloquei aqui na estrutura mas eu acho que isso é importante tá certo? deixa eu puxar aqui quando eu falei lá dos serviços tá? eu na hora que eu falei do distribuído eu falei do RPC e aí eu falei que no RPC tinha essa história de que você podia fazer isso aqui deixa eu achar aqui você partia de um IDL e ele monta pra você você passava por um compilador IDL e ele montava pra você todo o serviço isso tanto no Corba quanto no RPC a ideia era a mesma tá certo? então era esse slide aqui que eu vou até copiar de cá e vou adaptar a ideia então aqui deixa eu mostrar pra vocês então no WSDL a diferença é o seguinte o que que tem aqui você tem uma interface lá e você pode descrever essa interface em WSDL então por exemplo é claro que hoje em dia a gente gostaria muito que tivesse um objeto mesmo né? tá? então pode ser assim um send order desse jeito se eu quisesse mas pode ser também usando um DTO tem um objeto lá o que que ele fazia? ele gerava um WSDL pra você se você quisesse tá certo? a partir dessa interface tá? ou você podia fazer isso manualmente ou você tinha um gerador mesmo e aí você conseguia a partir do WSDL em gerar esse stub skeleton né? e toda a parte de comunicação é a comunicação HTTP o que que acontece então? ele montava pra você o cara que serializa XML manda mensagem desserializa XML toda essa parte serializa ele monta pra você e aí quando você ia usar você só fazia chamadas ao stub e ao skeleton localmente era muito fácil com a sua com a interface que você tinha previsto então o WSDL com a ideia o serviço web com a ideia do WSDL ele criou todo esse suporte automático também pra o desenvolvedor né? ele realmente criou coisas automatizadas as linguagens os frameworks começaram a ter tudo isso automático você apertava um botão e você conseguia fazer os serviços conversarem pela web porque ele já gerava o SOAP desmontava o SOAP fazia tudo pra você tá? automatizava então essa é a grande vantagem dele ser autodescritivo né? ele se autodescrevia e essa descrição padronizada permitia que as linguagens tivessem soluções aí você podia de um lado construir uma coisa em Java ele mesmo já montava todo o framework pra você do outro lado era Python ele montava todo o framework pra você e esses caras conversavam bom o terceiro componente da arquitetura se chama o DDI que é esse cara aqui ó Universal Discovery Description and Integration e esse cara ele representa um outro componente que eu não mencionei que é como eu descubro os serviços tá? porque quando os serviços web foram criados a ideia é do reuso dos componentes só que o reuso num sistema distribuído então imagina por exemplo esse tradutor de UDU ou por exemplo um sistema onde eu tenho como tinha né? dado um CEP ele retorna um endereço tá? como é que eu descubro esses serviços? como é que eu então o DDI era essas páginas amarelas que o pessoal chamava o pessoal chama né? pra descobrir os serviços tá certo? então esse tripé que a gente viu aqui que é o SOAP o WSDL e o DDI são a base dos serviços web do W3C que por muito tempo eles fizeram muito sucesso tá certo? hoje em dia então quais eram as grandes vantagens dele? eles eram eles são autodescritivos isso é muito bom ele tem um padrão de ponta a ponta você tem padrão pra interface pra comunicação pra tudo ele padroniza tudo pra você tá certo? só que ele tem um enorme overhead como vocês viram aí tá? e aí eu vou mostrar pra vocês que a opção que surgiu recentemente que é o REST recente não já tem um bom tempo mas é uma solução que surgiu depois o REST ele vai na direção de acabar com todo esse overhead simplificar a estrutura e tornar as coisas mais dinâmicas tá certo? ele ganha em algumas coisas perdem em outras eu vou discutir isso no próximo vídeo alguns autores que falam sobre essa discussão eles também dizem o seguinte essa padronização do WSDL era muitas vezes dava muitos problemas tinham bibliotecas que eram incompatíveis que não convertiam direito tarará tarará porque o XML inclusive ele tem todo um suporte muito forte pra tipos de dados que é importante também ah como é que eu lido com data com float etc mas alguns autores dizem que ah isso não era assim do jeito que a gente fala então aí surge uma opção que a minha impressão pessoal é que é muito mais usado hoje que é o REST tá e que eu vou discutir no próximo vídeo ok esse é o endereço da minha página se você gostou desse vídeo basta assinar a página que você recebe notificações e aqui estão as licenças e depois tem referências também tá certo muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau